Opa, minha mensageira, leve para me amar Nesta carta apaixonada que chorando escrevi Diga pra minha querida que eu só vivo penando Me pergunto solução do que mal foi que correti Boa, me peça a bolinha antes que a noite apareça Antes que me enlouqueça, por favor, esteja aqui Se trouxer boas notícias desta solidão eu venço Mas se não for o que penso, sei que não vou desistir Quando ela abrir a carta vai notar por dois dinheiros Diga que nesse desterno foi chorando o que escrevi Os morões são os meus prantos que caíram sobre as letras E os erros são memórias que por ela eu senti Com certeza ela entende mesmo estando mal escrita Não contei frases bonitas mas falei o que senti Diga que estou sofrendo por viver assim ausente E a amo loucamente desde quando eu amei O dia vem clareando, ainda estou acordado Cris sonho desesperado e a bombinha não vem Será que ela não sabe como é triste o abandono Já perde noite de sono, sofrendo por querer bem Será que ela não sabe como é triste o abandono Já perde noite de sono, sofrendo por querer bem Valeu amigos, valeu Flávio, obrigado viu É Rony Viola É Rony Viola